Olá amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História e Ciência. Gostaria de retomar um assunto que eu gosto muito na área de História e faz um bom tempo que eu não falo desse assunto, eu já tinha falado em alguns vídeos, sobre a questão do trabalho escravo, a escravidão e doenças que afetavam os negros, os escravos índios da África e a população em geral, no período do tráfico de escravos, desde o descobrimento do Brasil, até mesmo no século XVIII, século XIX, onde havia o tráfico de escravos, tanto o tráfico atlântico como o tráfico interno de províncias, por exemplo, escravos de Pernambuco, tanto do interior como da capital, que eram enviados para São Paulo, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para Bahia e por aí vai. Então, era comum nesse período haver uma enorme quantidade de doenças, porque as cidades não tinham um sistema de higienização adequada. A higienização era muito precoce, havia grandes sujeiras nos rios, onde os dejetos humanos eram jogados, e, consequentemente, havia uma grande contaminação de insetos, doenças como a tuberculose, a peste bubônica transmitida pelo rato, a febre do rato, era muito comum nas cidades. E, nas embarcações, devido a alimentos muitas vezes estragados, na época não tinha geladeira, e a demora, demorou-se muito tempo a tomarem algumas medidas de higienização, como vinagre na água e nos alimentos, deixar as janelas mais abertas para a entrada de circulação maior de ar, para deixar os alimentos mais, não naquele ambiente fechado, sem receber luz solar e a energia solar necessária. Então, era comum alimentos se estragarem e a tripulação, não só os escravos que se alimentavam dele adoenciam, alguns alimentos serem perdidos no meio das viagens, devido a vários problemas que enfrentavam, desde as grandes tempestades e tudo mais. O desconhecimento que a vitamina C produzia, os benefícios dela no organismo, só com a grande quantidade de marinheiros, escravos e tripulantes em geral, com escorbutos, foi começando a se utilizar limão, laranja, como uma forma de combater essa doença. Mas isso aí foram descobertas que tiveram que ser usadas através das mortes de muitos. Só quando muitos foram morrendo, começou-se a se analisar, a investigar, e viu-se que laranja, limão e outras frutas cítricas e outros alimentos, como eu falei da higienização do ambiente, da água e dos alimentos em geral, eliminavam muitas dessas doenças. Então, tem algumas dicas de leitura de alguns livros que falam muito bem sobre essa questão das doenças dos escravos, tanto, como eu disse, no período do tráfico atlântico como no tráfico provincial, nas cidades brasileiras, e não só no Brasil, mas em todo o continente americano, até mesmo nos Estados Unidos, Argentina, tinham esses problemas. Essas medidas também teve a influência dos médicos higienistas que vieram da Europa, principalmente da França e da Inglaterra, e começaram a trazer algumas medidas higiênicas, como a limpeza dos rios, a limpeza das ruas, os cadáveres que eram sepultados nas igrejas, por ser um costume comum, devido à religiosidade católica, principalmente, nas colônias hispânicas e na grande colônia portuguesa, o Brasil, a religiosidade do sepultamento na igreja como uma forma de garantir a salvação daquele indivíduo, mas, porém, a grande putrefação do corpo ficava contaminando o ambiente onde circulava muita gente para fazer as orações. E um cemitério afastado da cidade, um cemitério público, era a melhor forma que se tinha de evitar essas doenças. Por isso que os cemitérios são mais afastados da cidade. Por quê? Porque a putrefação dos cortes fica ali naquele ambiente mais fechado. E, lógico, a questão das catatumbas serem adequadas, o que alguns cemitérios ainda estão deixando a desejar para o pessoal de classe mais baixa aqui no Brasil. Então, ficam aqui algumas dicas de leituras. Marcos José Murilo de Cavalho, Liberdades e Escravismo, Recife, de 1822 a 1850. Vanessa de Castro, Das Igrejas ao Cemitério, alguns dos livros importantes. Aqui, do historiador Flávio dos Santos Gomes, que vai falar um pouco também sobre os quilombos, onde há uma romantização muito grande, que, com exceção dos quilombos do Palmares, os quilombos sofreram mais dificuldades do que realmente esse foco de grandes expansões heróicas, de resistência. Aí, aqui do Carioca, José Murilo de Cavalho, Os Bestializados, que fala um pouco também das dificuldades da importação da república. E esse aqui, de João José Reis, A Morte é uma Festa, né? Historiador baiano, um dos melhores no que faz. Então, é aí algumas dicas de leitura. Agradeço a todos, curtam a página no Facebook e muito obrigado.